Oi, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Essa é a nossa aula do dia 7 de julho, terça-feira. E a gente vai começar corrigindo uma atividade de matemática que a Cheia deixou como tarefa. Tá bom? Essa aqui, ó, página 58, é a que nós vamos corrigir hoje. Aqui em cima, número 1, pede que vocês estejam com uma calculadora em mãos, né? Pra que vocês respondam as operações, 653 menos 18, 109 menos 19, 350 mais 207. Espero que vocês tenham prestado atenção no sinal da operação, tá? Começa com 2 de subtração e o restante adição. Teve gente que teve uma dúvida e perguntou, Tia, eu posso armar a continha mesmo fazendo na calculadora? Melhor ainda, tá bom? Mas vamos aos resultados, porque essa aqui é uma correção que vocês já fizeram, tá? Letra A. 653 menos 18, confiram aí se deu 635. B. 109 menos 19, 90. C. 350 mais 207, 557. Letra D. 345 mais 18, mais 201. São 3 parcelas nessa adição, né? Então, na hora de montar, quem quis montar, centena embaixo de centena, dezena embaixo de dezena, e unidade com unidade. E o resultado deu 564. Foi? Número 2, letra A. Vocês tinham que ler os probleminhas, entender qual era a operação, se era adição, subtração, divisão, multiplicação, e fazer o cálculo aqui nesse espaço que o livro nos dá abaixo. Letra A. Carlos comprou uma camisa que custava 185 reais, obtendo um desconto de 32 reais. Quanto ele pagou pela camisa? Qual é o maior número? Fica em cima. É uma subtração, porque ele ganhou um desconto, então ele vai pagar menos 185, que era o valor da camisa, menos o valor do desconto. Então, ele pagou 153 reais pela camisa. Letra B. Mara está viajando de carro com seus pais de Vitória a São Paulo. Eles já percorreram 379 quilômetros, sabendo que a distância entre as duas cidades é de 941 quilômetros. Quantos quilômetros faltam para que eles cheguem ao destino? Então, a distância é de 941. Eles já percorreram 379. Então, eu pego o maior número, ponho em cima, e a distância que eles já percorreram, eu ponho embaixo. Eu vou subtrair. 379 de 941. O resultado, 562 quilômetros, eles ainda precisam percorrer para chegar ao destino. Letra C. Mário e Joaquim estão jogando videogame. No final do jogo, Mário conseguiu fazer um total de 647 pontos, enquanto Joaquim fez 703. Quantos pontos Joaquim fez a mais que Mário? Então, quando a gente precisa comparar, né, quem fez mais, quem fez menos, a gente também usa a subtração. O maior número, que foi a quantidade de pontos do Joaquim, menos a quantidade de pontos do Mário. 703 menos 647 é igual a 56. Então, o Joaquim fez 56 pontos a mais que o Mário. Vamos para a atividade de hoje, que está aqui nas páginas de português. A tia vai mostrar quais são, mas vocês vão ler o enunciado, vocês vão ler o texto e prestar atenção no que é que a atividade está pedindo. Ok? Então, ó. Página 49 de português. Essa já é a tarefa de hoje. Isso aqui em cima, a gente não vai fazer. A partir daqui, é que a gente vai começar a tarefa. É um texto direito de brincar. O título, essas páginas vão falar sobre o direito de brincar. O título do texto que vocês vão ler, se chama Criança na Cidade. Sobre o que será que o texto vai falar, se o título é esse, né? Então, quando a gente lê o título, a gente já imagina sobre o que é que o texto vai conversar com a gente. Vocês vão ler com atenção. A tia não vai ler, porque vocês já sabem ler, já vão conseguir entender. E na página 50, tem as perguntas, tá? Deixa a tia chegar só o livro pra trás, porque tem algumas coisas já escritas. Número 1, número 2 e 3, são todas perguntas referentes ao texto. Eu vou deixar pra que vocês leiam, pra que vocês entendam o enunciado, que vocês estão ficando cada dia mais craques, e eu tô gostando muito disso. Então, por isso que a tia tá parando de ler as questões pra vocês, tá? Porque eu quero que vocês leiam sozinhos, e vocês entendam sozinhos. Vocês estão ficando bons nisso. Página 51 também é referente ao texto, tá? O texto vai ser um suporte pra que vocês consigam responder essas duas páginas, tá bom? 4, 5, 6 e 7, vocês vão precisar do texto, e é a partir do que vocês entenderam após a leitura do texto, pra poder responder, ok? Lembrando que quem tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem pra tia, e a tia vai estar aqui à disposição pra ajudar. Ó, um beijo!